Vai, pessoal! Ânimo! Rebeca! Vai! Tá se preparando pra Olimpíada? Eita porra, você ainda fala? Porque a Chico tinha ficado muda. E aleijada. Porque não responde, nem manda mensagem. Isso é mais sua cara? É mais minha cara o quê? Nada, esquece. Tá, tá. Já esqueci. Porque a gente só conversa quando você quer, né? O que você quer, hein? Me deixar loucamente? Não, melhor deixar assim. Porque os 20 áudios que você me mandou ontem em uma hora já são o suficiente. Não? Mas relaxa, tá? Tranquila. Que eu não vou mandar mais. Eu sei que eu sou chata e insistente quando me tratam mal e eu não sei porquê. Mas cuidado. Porque quando eu desisto, acabou. Tchau. E eu tô desistindo, viu? Então guarda bem essas mensagens. Porque quando se arrepender e vier me ligar, seu número vai tá bloqueado. E o único lugar onde vai poder ouvir minha voz é nesses 20 áudios. Meninas, continuem. Você vai ou eu vou? Eu vou. Eu vou. É. Eu vou.